Olá, bebidas e bebidos! Tudo certinho? Então, como vocês já viram aqui embaixo no título do vídeo, o nome é maquiagem surpresa. Eu fui indicada pelo blog das irmãs a estar fazendo esse desafio. Eu vou estar deixando aqui na descrição também o canal delas, né? Depois vocês dêem um pulinho lá e dêem uma conferida, ok? Então, elas me desafiaram e cá estou eu pra fazer esse desafio. Espero que vocês gostem e eu trouxe duas convidadas muito especiais. Nathalie, Calani, minhas filhas, né, gente? Hoje elas vão participar comigo, tá bom? Espero que vocês gostem e... Vem comigo! Então, vamos começar. Eu vou estar lendo aqui, tá? A bolinha. Então, não reparem que eu fico olhando aqui pra baixo, que da hora, tá? Então, é assim, é... Comece fazendo uma lista entre seus produtos indispensáveis para uma make perfeita. Recorte e dobre os nomes. Então, os sete itens que a gente escolheu foi corretivo, base pra sombra, sombra, eu escolhi uma cor bem discreta, só que não. Escolhi uma sombra verde. É, escolhi um delineador em gel, bronze, blush, batom e batom. Então, é isso. Uma mulher sexe tem sempre lábios coloridos e hidratados. Comece a make usando um produto surpresa nos lábios. Então, bora lá. Ai, tomara que eu tenha sorte. Não pode olhar, hein? Tem que pegar, põe aqui e abre. Aí você lê. Ai, você lê. Nossa! Bronzer. Batom. Bronzer também, amor. Olha, ela tirou batom. Batom? Deixa eu ler, mentira. Não sabe ler. Então, próximo. Para uma carinha de saudável, dê pinceladas na bochecha com um produto surpresa. Blush. Ai, você tá... Blush. É de ver blush. Mentira, delineador. Você tá vendo, né, Nathalie? Não, eu não tô vendo. Ai, caramba, delineador. Nossa, velho. Delineador é onde mesmo? Na bochecha, né? É. Você tá com cheirozante? Ai, eu tô com azar, tá ligado. Não, você já passei. Não, pode passar direito. É pra caprichar aí, sem ignorar, mano. Pronto, meu, todo mundo. Pode passar mais, Tomara. Só eu que vou ficar aqui. Tá pronto, Mara? Tá bom. Pronto? Chega, louca. Próximo. Agora é hora de arrasar no olho. Retire um papel da caixinha e descubra o que você usará nas pálpebras. Tem até medo. Ó, a Nath tá olhando, sacanagem. É corretivo. Sombra. Corretivo. É sombra, mas eu escolhi uma cor mó doida, né? Base de sombra. O que era que eu tirei mesmo? Você tirou sombra. Nossa, velho. Olha a sombra que eu escolhi. Tá vendo? É. Eu achei que vocês que iam tirar. Ah, você fez por maldade. É, claro. Aperta aqui. Mãe, com o que eu faço aqui? É, faz tudo que é assim, mamãe. É bom. 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 Próximo. Tenha sobrancelhas de diva. Não esqueça de retocar as suas sobrancelhas utilizando um dos seus produtos surpreendos. Sombra. Sombra verde. A sombra verde. Corretivo. Esse aqui, ó, amarelo. Só. Ai, deixa eu ver o meu. Nossa. O que? Batalha. Nossa. Rid de quem, rid de quem? Vamos pro próximo. Nada pior que sair com olheiras. Cubra as olheiras com o produtinho mágico. Base de sombra. Base de sombra. Tem base. Delineador. Delineador. Aham, tiranjantã. Base de sombra. Base de sombra. É isso que eu tô passando no olho. Esse branco. Cubra as olheiras. Nossa, mano. Vai ficar engraçado, hein? Eu vou ir pro circo. O próximo produto para afinar o nariz e o outro para fazer com o pano no rosto. Aham, são dois então, né? Pede blu. E sombra? Aham, a sombra a gente vai ficar pulando. Deixa eu ver, né? Blush. Meu blush. Bronzer. Tirei bronzer. O blush. Laranja. Não é muito bom. Olha. Então aqui, agora o último. Vamos ver o que que é o último que nós vamos ter que fazer o coletorinho. Corretivo. Delineador. Delineador. E seu? Então, bora lá. Corretivo. E aí? Isso não é? Não é melhor. Um Stafford. Olha lá que nós płашina. Olha lá o symmetrical já vê. Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Estrengaram o gostinho Tem que esfriar Tem que esfriar Tem que fazer coisa Você está fazendo só um risco Fazer isso Olha assim Ai, você me fez borra É assim Acho que o teste Não errou Que doendinho Eu não vou suplar É bem escuro Eu fiquei linda Olha Maravilhosa Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado E quem não se inscreveu no canal ainda Se inscreva no canal O resultado foi esse Quem gostou Dá um curte Fala nos comentários qual vocês preferem Acho que não é Acho que vai ser o meu Não O meu Eu não sei se eu comentei no início do vídeo Quem criou essa tag Foi a Cíntia do canal Carioca em London E as meninas do blog das irmãs Pegaram o texto lá no blog da Camila Cabral Então Eu vou deixar tudo aqui na descrição Aqui embaixo Vocês lêem o clitinho lá E dá uma conferida Tá bom? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau